Fala galera, esse anime aqui conta a história de um doceiro que foi de base quando seu próprio doce caiu em cima de sua cabeça. Em seguida, ele foi reencarnado em um mundo de magia e fantasia. E lá, ele vai fazer de tudo para realizar o seu sonho de criar a terra dos doces. E no episódio passado, vimos que Peistre segue trazendo várias melhorias para sua vila, e foi convidado pela Condessa Maligna para tomar um chá. De que será esse chá, hein? Bom, vamos descobrir agora, beleza? Bora para o Recap. O vídeo de hoje começa mostrando o Lorde Rubarec conversando com seu assistente. Ele o contesta sobre ter mandado-lhe colisse para morar com Peistre e sua família. Rubarec, por sua vez, diz que o irrita o fato de ter aquela megera tramando pelas suas costas. E diz também estar claro que a Condessa Hetz deseja algo com Peistre. Mas diz que mesmo para aquela mulher pilantra seria difícil ficar bajulando Peistre com sua noiva ao lado. Além disso, por estarem entrando em uma guerra, é de desejo dele que sua filha fique em um local mais seguro. Após isso, vamos até a cozinha de Peistre. Licolice pergunta o que ele está fazendo. Peistre responde que está fazendo a amostra de doces para a cerimônia de degustação de chá que lhe foi convidado. Peistre vai adicionando ingredientes como açúcar, água e mel. E isso deixa a Licolice bem curiosa do que poderia ser aquele doce. Peistre vai mexendo até se tornar um líquido espesso e dourado. Licolice fica impressionada e diz que aquilo cheira muito bem. Após terminar, Peistre vai colocando algumas gotas em uma forma e vai dando forma com um tipo de palito. Até que ele revela para a Licolice que aquilo se chama baladura. E elas têm várias formas diferentes. Até um avião, que obviamente ninguém daquele mundo sabe o que é. Licolice ao ver seu noivo tão empolgado fazendo doces fica bem feliz. E enquanto isso, lá fora, a mãe, irmã e amigos de Peistre o espiam para ver o que estão fazendo. Em seguida, Peistre usa aquele mesmo líquido das balas para fazer maçãs do amor. Licolice prova uma delas e acha muito gostoso. Após isso, Peistre abre a porta e todos os bisbilhoteiros caem no chão. Sua mãe e sua irmã inventam uma desculpinha e logo metem o pé dali, restando apenas Lumi e Mark. Peistre fala que iria deixar os dois experimentar as maçãs do amor. Porém, por eles terem ficado espiando ele e Licolice, Peistre vai dar as maçãs para o seu pai e seu assistente, o que deixa os dois amigos bem tristes. Um tempo depois, chega o dia da cerimônia do chá. Peistre e Licolice vão acompanhados de um guarda-costas e da governanta da casa de Licolice. Ao chegar, eles ficam surpresos com a decoração da festa e notam que há muitos doces e biscoitos. Peistre, ao ver toda aquela extravagância, só consegue imaginar quantos barris de açúcar ele poderia comprar com dinheiro gasto em tudo aquilo. Mano, o moleque só pensa em doces. Após isso, a governanta dá uma bronca em Peistre por ele não estar prestando atenção à sua noiva. O garoto se desculpa e, em seguida, nota que a imagem que ele criou está exposta na parede em um quadro. E Peistre começa a suspeitar que a condessa colocou de propósito para bajulá-lo. Após isso, o puxa-saco da condessa chega e vem os receber. Peistre agradece pelo convite de ser uma honra participar da cerimônia. Em seus pensamentos, Peistre diz que essa é uma ótima oportunidade para promover os doces que ele produz em seu feudo. E logo após isso, ele apresenta a sua noiva, Ligolis. Ele diz que ela nunca esteve em um encontro de nobres do sul e, por isso, ela veio acompanhando. Nesse momento, Coatron apresenta Peistre, sua noiva, para todo mundo que estava presente ali no salão. Peistre se apresenta e diz que trouxe um presente como forma de gratidão. Ele fala que aquilo harmonizará muito bem com o chá, e eles devem provar. Logo, um por um, vai chupando a bala de Peistre, lá ele, e vão gostando muito. Notam também que é realmente um excelente acompanhamento para o chá. A bala realça mais o sabor dele, deixando-o ainda mais gostoso. Em seguida, Peistre faz sua jogada final. Ele diz que produz aquilo em grande escala, e ele até poderia mandar para ele como presente sempre que precisarem. Porém, como uma única condição, ele quer que eles não cobrem imposto sobre o açúcar, já que os produtos que levam açúcar têm uma alta taxa de impostos. Os nobres presentes acham justo, até porque não faz sentido cobrar imposto em um presente que será dado de graça. Nesse momento, a megera, digo, a condessa chega. Ela escuta tudo e diz que é uma proposta muito interessante, e adoraria ouvir mais sobre isso. Peistre vai falar com ela e diz ter sido uma honra receber o convite dela. A condessa pergunta se aquela garota seria sua noiva. Peistre confirma, e em seguida a condessa diz que gostaria de ouvir mais sobre a proposta anterior, e diz que prefere que os assuntos de negócios passem por ela primeiro. Peistre diz que não estava negociando, estava apenas falando sobre presentes individuais. Nesse momento, ela chama Peistre para conversar em privado. E o garoto aceita. Ele pede para lhe colicificar, e diz que já volta. Lhe colisse meio triste, segura Peistre. Mas ele diz que vai ficar tudo bem. E logo segue junto com a condessa para um tipo de sala. Peistre nota que há muitos guardas, e pergunta se ela pensa que ele iria machucá-la. Ela responde que não, e que se fosse isso, teriam muito mais guardas presentes. E complementa dizendo que aquilo é apenas para sua segurança, visto que ela é uma mulher muito frágil. Então, é importante ela se proteger. Peistre pensando, diz que ela não parece nada frágil para ele, e logo começam a falar sobre os negócios. Ela é bem direta, e diz que não quer joguinhos, e pergunta o que exatamente ele pretende com tudo aquilo que fez agora há pouco. Peistre pensando, diz que não iria convencê-la sendo educado. Então, ele logo entrega a ela uma das balas que ele produziu. A condessa diz que o sabor é muito bom, e é digno de elogios até entre os mais sofisticados doces. Peistre agradece e diz que ele mesmo fez, e diz que nele leva água, açúcar e mel. A condessa diz que é bem simples. Peistre, por sua vez, diz que algum dia espera que ele possa produzir todos os ingredientes no seu feudo, o que surpreende a condessa. Peistre afirma que ele planeja em apenas três anos poder produzir esses doces em massa. A condessa, pensando, questiona se isso seria mesmo possível naquele solo árido e arenoso, mas diz que, conhecendo Peistre, aquilo realmente seria possível. Peistre segue falando, e diz que, como a condessa tem acesso a um porto, ele gostaria de ter o apoio dela nessa empreitada. A condessa pergunta se é por isso, então, aquela conversa sobre impostos, e o garoto confirma. A condessa, novamente pensando, diz que o objetivo de Peistre pode ser algo ainda maior do que ele está falando, e se pergunta qual o futuro que os olhos dele veem. Mas ela acaba aceitando sua proposta. Ela diz que o ajudará no possível, mas que, em troca, ele deve fornecer aqueles doces para ela. Peistre agradece, e a condessa acha que terá o futuro do nosso protagonista em suas mãos. Mal sabe ela que é ele quem já a colocou na palma de sua mão. Após isso, ela pergunta o que raios é aquela forma. O que é compreensível, né? Naquele mundo não há aviões. Em seguida, o assistente da condessa vai falando com Licolice e os outros dois que Peistre é o assunto da festa. E para afetar Licolice, o pilantra fala que tem certeza que ele terá novas admiradoras naquele dia, e certamente formará novos relacionamentos naquele evento. E, como planejado, isso acaba afetando um pouco Licolice, que já tem um complexo de inferioridade. Ela começa a pensar que Peistre irá abandoná-la, e diz querer ir embora. E logo vai andando. Voltamos a Peistre, e ele e a condessa vão andando por um corredor. Peistre diz que foi um prazer fazer negócios com ela. A condessa, por sua vez, pergunta sobre sua noiva. A condessa fala que soube que ele a protegeu durante o sequestro. E ele confirma. A condessa fala que tem certeza que ela se apaixonou depois de tê-la salvada. Peistre fala que é muito feliz por ter ela como sua noiva. E diz que ela é bem bonita também. A rainha diz que ele ao falar isso ficou com vergonha como se fosse um adulto. E logo pergunta se ele ama ela. Peistre fica com muita vergonha. E a condessa logo o abraça por trás, o que assusta o garoto. Ela diz que não o irá soltar até que você se inscreva e deixe o like aqui no vídeo. Se inscreve aí, hein? Na verdade, ela não irá o soltar até ele admitir que ama ela. E nesse momento, Licolice abre a porta e dá de cara com Peistre e a condessa bem agarradinhos. A condessa faz uma cara maligna, como se tudo aquilo tivesse sido planejado. E a garota que já estava com a cabeça coçando e pensando não ser o suficiente para Peistre agora teve certeza. E logo sai correndo. Peistre vai atrás e a condessa não acha nem um pouco ruim o que aconteceu. Peistre chega em Licolice que está bem deprimida e triste. A garota se desculpa e Peistre explica que a condessa apenas o vê como uma criança. E não é o que ela está pensando. Licolice diz que não é só isso. Fala que no salão agora há pouco, haviam várias outras mulheres falando sobre ele. E ao ouvi-las falar daquela forma, fez ela começar a pensar nas piores coisas possíveis. Como por exemplo, ele começar a gostar de outra pessoa e abandoná-la. E nesse momento, a garota começa a chorar. Ela lembra de sua irmã que é bem mais desenrolada e consegue falar com todos facilmente. E diz que em comparação a ela, ela se sente apenas uma inútil. E se fosse mais parecida com ela, talvez ele não a largaria. Mano, a menina tem que ir num psicólogo, tá muito insegura. Nesse momento, Peistre coloca sua mão sobre a glicolice. E diz que esse é o jeito dela. E ela não precisa mudar. Ele gosta dela exatamente assim como ela é. E diz ter certeza que gostará ainda mais e mais. Peistre pergunta a ela se ela acredita no que ele está dizendo. E a garota confirma. E Peistre manda ela esperar ali. E que ela não saia não importa o que aconteça. Em seguida, ele se teleporta para sua casa e licolice segue aguardando. Até que ele volta com um presente para ela. Ele traz uma maçã do amor. Licolice pergunta se é uma daquelas que ele fez antes. Ele diz que sim. Porém, ele fez agora especialmente para ela. E ela tem até um coração. O que a torna diferente das outras e exclusiva para ela. Peistre diz que gostaria muito que ela comesse. E a garota faz assim como ele pediu. Ao comer, ela lembra dos momentos que passou junto com ele. E começa a chorar de felicidade. Ela vê que Peistre nunca olhou para outras mulheres. E se sente mais tranquila. E como cartada final para capturar o coração dela, Peistre diz que aquele doce tem vários nomes pelo mundo. E entre eles está o nome de maçã do amor. E assim, ele fala que colocou todos os seus sentimentos naquele doce. E pergunta se agora ela acredita nele. Ele fala que quer fazê-la feliz. E ver o sorriso dela é o que ele mais quer no mundo. Mano, um moleque atacante. Desse jeito aí não tem como ela não ficar caidinha por ele, né? E dito e feito. Ela diz que está muito gostosa e agradece a Peistre. E logo se desculpa por ter achado coisas estranhas. Peistre então pega as mãos dela e logo os dois fecham os olhos e vão se aproximando para dar um beijão. E agora sim, meus amigos, o nosso protagonista vai dar o seu primeiro beijo. Bom, é o que eu gostaria de falar para vocês. Porém, no momento em que os lábios iriam se tocar, a governante e o guarda-costas de Peistre chegam e logo impedem o beijo dos dois pombinhos. Eles ficam com muita vergonha. E Nicolo vem falar com Peistre. Peistre pergunta a ele desde quando eles estavam vendo. Nicolo responde que desde que ele voltou com aquela maçã do amor. E começa a zoar com Peistre por ele estar todo apaixonado. E chama Peistre de o terror das mulheres. Peistre fica pistola e diz que talvez a carga de trabalho dele aumentará bastante em breve. E diz que quando voltarem para casa, ele trabalhará em dobro. O garoto fica desesperado e pede desculpas. Já do lado de Nicolice, a governanta diz que agora ela parece estar de bom humor. E a garota fica muito envergonhada. Em seguida, eles voltam para casa e logo sua mãe vem correndo para o receber. Ela diz que lembra dele ter voltado para casa e ter ido na cozinha. E logo ela sequestra o garoto para saber exatamente o que houve para ele ter feito isso. Após isso, Peistre fica completamente exausto. Shih Tzu, o assistente do seu pai, o oferece um pouco de chá. E Peistre aceita. Ele toma um pouco e diz estar muito gostoso. Em seguida, Shih Tzu pergunta a ele o que são aqueles papéis. Peistre fala que são papéis de embrulho para as balas que ele fez. Ele mandou as balas para todos os nobres que estavam na cerimônia do chá. E isso é um plano dele para se vingar pelos problemas que a Condessa causou a ele com o Nicolice. Vamos até a Condessa e vemos que ela está completamente pistola com Peistre. Já que agora, todos da nobreza vêm como uma mulher que gosta de pegar crianças. Se é que vocês me entendem. Ela começa a quebrar tudo. E seu assistente diz que, após isso, chegaram várias propostas de casamentos para ela. E todos eles de criança de 8 a 12 anos. A Condessa Pistola diz que Peistre irá pagar caro por isso. Agora vamos até o Marquês Rubareque e vemos que ele está conversando com seu assistente. Ele diz que Lotharote, o Marquês de outra região, começou a agir. E Rubareque diz que, como ele pensava, eles irão agir antes do verão. O Marquês pergunta quantos homens ele tem. E o seu assistente diz que são cerca de 30 mil homens. Rubareque diz que, devido a essa quantidade, ele irá pedir reforços para o Duque de Kladesseck. Em seguida, Peistre vai contando o dinheiro que eles ganharam com as balas e as fotos casamenteiras. Shih Tzu pergunta como ele irá usar aquelas moedas. Peistre diz que ele irá comprar 100 cabras de algum comerciante viajante. E começa a fantasiar nas várias coisas que ele poderá fazer com o leite das cabras. Shih Tzu fala que tentaram criar cabras quando começaram o feudo. Porém, pelo solo serem fértil e ter pouca vegetação, eles acabaram soltando elas para viverem melhor em outro lugar. Mas Peistre fala que agora é diferente. Eles têm muita vegetação e um solo bem mais fértil. Peistre fala que também irá comprar algumas galinhas. Shih Tzu pergunta se elas são para comer. E o garoto quase tem um treco. Ele fala que não. Ele quer mesmo são os ovos delas. Lá ele. Já que para muitos doces são necessários ter ovos. Após isso, Peistre e seus amigos se reúnem para construir um dispositivo espremedor de cano, para que ele consiga assim produzir o seu próprio açúcar. Porém, o projeto de Peistre não funciona muito bem e eles acabam quebrando na primeira tentativa de espremer. Peistre diz que onde ela morava, eles usavam um sistema diferente para espremer uvas, onde duas pessoas rodavam uma manivela e assim as uvas eram espremidas. Peistre diz que é uma ótima ideia e ele tentará fazer assim como ela diz. Logo Peistre sai correndo e vai até Shih Tzu falar sobre o novo espremedor. Mas ao chegar, seu pai e Shih Tzu estão meio tensos. E logo Peistre descobre o porquê. Ele é informado que a guerra começou entre as terras de Rubareque e Lotharude. Peistre fica totalmente chocado. E assim o vídeo de hoje vai se encerrando. Gostaram? Então meu querido Otaku, já se inscreva aqui no canal e assim você não perde o próximo episódio quando sair. Já deixa também aquele like maroto que me ajuda demais, beleza? E por fim, só para quem acompanha de verdade até o fim dos vídeos, deixei aqui na tela final um vídeo incrível. Ele conta a história de Luciel, um curandeiro que após ir de vala na terra, foi para um mundo de fantasia e magia. Fiquem aí na tela e vão lá dar uma olhada, beleza? Até a próxima e fui!